Olá, eu sou Pedro Caroca e vim convidar você para o Festai, o primeiro festival de teatro e arte e educação do DF que vai acontecer no Complexo Cultural de Samambaia. O festival começa essa semana e vai contar com a exibição de espetáculos infantis de nossa cidade, além de palestras e oficinas. Ó, cada peça vai ficar disponível por 24 horas, tudo de graça, no canal do Complexo Cultural de Samambaia. Toda coisa, coisa viva e toda coisa parada, toda coisa era sua, eram as suas amigas.